Fala Pipeiros e Pipeiras! Começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gustavo, pra quem não conhece... Meu nome é Pipeira Camila, pra quem não me conhece... Pipeira Camila tá aqui pra lá, galera, fazendo seu lindo artesanato aí, ó. Mostra aí pra vocês, daqui ó. É, galera, tá fazendo um aviãozinho, Camila. Aziz de papelão, ó, cantote. Pra quem não sabe, galera, a gente também é artesão, né, cara? É isso aí, galera. A gente fabrica um monte de artesanato aqui, galera. A gente tá nesse local que vocês tão vendo, a Caverna do Pipeiro. Pra quem é novo no canal, que tá caindo de paraquedas, a gente tá na Caverna do Pipeiro. Normalmente, parece lá na laje, né? É isso aí. Lá na laje. O Caleb tá aqui conosco, galera, aqui, ó. Deixa eu dar uma grandinha na tela aqui, pra vocês pegarem aí. Ah, o Caleb tá aqui, ó. Olha o pessoal. Dá tchau. O Caleb tá ali, galera. Então, galera, sem mais de novo, o que eu tava falando mesmo? O que ele vai fazer hoje. É, hoje, galera, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vou fazer. Eu vou consertar essa carcaça de pipa aqui. Essa armação aqui depenada de pipa, galera. A gente chegou. A gente pegou ela lá na rua. Ela tava desse jeito aqui mesmo, né, Camila? É isso aí. Cheio de linda. Nesse vídeo, eu vou tá encapando ela com uma seda, galera. Pintada à mão. Eu vou fazer um desenho pintado à mão, usando essas tintas aqui, galera. Não exatamente essas cores aqui. Vou escolher uma cor. E eu vou pintar ela, galera. Vou fazer um desenho aí, entendeu? Desenho maneiro. Se você se interessou nesse vídeo, achando o conteúdo interessante, já deixa o like, né, Camila? Já garante o like. Fica até o final. Fica até o final do vídeo. Se inscreve no canal Secava de Paraquedas, né, Camila? É isso aí. Dá aquela força e manda pro senhor. Compartilhe. Se gostar muito, já compartilha. É isso aí. Fica até o final do vídeo que o conteúdo vai ser top, né, Camila? É um vídeo. Bora fazer. Camila tá aqui fazendo o trabalho dela. Vou tá aqui fazendo o meu. É. E bora pro vídeo, galera. Fica até o final. O que eu vou tá fazendo agora? Eu vou tá fazendo o seguinte. Eu vou pegar esses papel aqui, ó, que tá sobrando aqui nessa armação. Eu vou cortar com tesoura. Essas linhas todas. Linha da antena. Essas linhas aqui da armação, ó. Essa linha aqui eu vou tirar. Essa linha que tá enrolada aqui, ó. Eu vou tá tirando até agora aqui, ó. Eu vou até cortar, galera. Que tá tudo embolado aqui, ó. Depois eu vou emendando e ainda vou reaproveitar essa linha. Eu vou tirar essa raviola aqui. Eu vou deixar essa armação zerada. Entendeu, galera? Pra quê? Pra mim tá fazendo uma nova passada de linha na armação. Na... Que vai virar... Que vai ser mais armação. Vai virar uma cruzeta. Eu vou tá dando uma nova passada com essa linha aqui, ó. Na cruzeta. Eu vou fazer uma nova armação. Né? E eu vou tá encapando ela pra vocês verem. Então, fica na sequência aí. Que eu vou tá depenando ela toda. A mais do que já tá depenado. Aqui, ó. Olha, não. Eu dependo. E foi o avião, galera. Já tão quase do avião ali, cara. Quase do avião ali. Então, galerinha. O que eu vou fazer agora? Vou dar uma acelerada nesse vídeo aqui. Fica na sequência aí. E aí, galerinha. Tô numa desacelerada aqui. Até a rabiola a gente vai aproveitar, galera. Aqui, ó. É só desembolar, ó. Dá pra desembolar, galera. Vou aproveitar essa rabiola aqui. E agora, o que eu vou fazer? Que eu vou tá tirando essa rabiola toda em volta aqui, ó. Essa rabiola toda em volta. Vou deixar só nas varetas, galera. Vou acelerar aí de novo, valeu? Vou deixar esse resíduo na lixeira, galera. Tem uma lixeirinha aqui, ó. Só tem coisa de papel, de artesanato. Aquela folha de pipa que é rasgada. Não deu nem pra republicar. Aquela pazinha aqui. Só papelada, galera. Podem ver, né? Já raspei todas as varetas, ó. Ficou zeradinho. Ficou novinha em folha, galera. Eu tive que desfazer a cruzeta, porque tava muito difícil mesmo de... De raspar as varetas com a cruzeta aqui, galera. Amarrada. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o lápis e fui marcando aonde que eu fui tirando as varetas. Entendeu? Porque eu quero deixar essa pipa original do jeito que eu chepei. Quero fazer a mesma pipa. Olha o aviãozinho da câmera que tá ficando. Ó. Ficando maneiro. Tudo maneiro. Aviãozinho de papelão, galera. Então, agora eu vou fazer um corte aí pro vídeo ficar muito longo. E eu já vou vir com a armação toda pronta, galera. Valeu? Aí, galerinha. Eu já fiz a cruzeta e tá aqui, ó. Certinha. Nas marcações originais. Agora eu vou vir marrando as linhas. Pra fazer a armação. O Calabim tá aqui, ó. O Calabim tá aqui só... Só passeando. Ele vem aqui, vai lá na sala. Só brincando aqui. Aí, galera. Eu já vou voltar com a armação pronta. E vou preparando uma folha também, galera. Pra fazer o desenho. Pra recortar e fazer o desenho. Fica na sequência aí. Deixa o like. Então, galerinha. Já tá aqui a armação comigo aqui, ó. Tá zerada. Sem nenhuma rebarba de papel. Limpinha, galera. Ficou top demais. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o papel seda. Vou botar lá por cima do papel seda. Vou marcar. Vou tá marcando. E vou recortar. E depois eu vou vir pintando aqui pra vocês verem. Ainda tô escolhendo aqui qual cor de tinta que eu vou usar pro papel. Tudo certinho. Vou escolher. Tô escolhendo ainda também até a cor do papel. Não dá nem decidir o que eu vou usar. Qual que eu vou usar. Qual seria a melhor, Camila? A cor do papel dessa tinta aqui. Acho que a gente podia usar uma cor cora, né? Qual que o Calabim tá fazendo ali? Pegando água. Tá pegando nossa água aqui de beber, ó. Olha aquele aqui, galera. Deixa eu virar aqui. Ó o aviãozinho, ó. O aviãozinho da caminha tá quase pronto. Um top, ó. Se a Camila não conseguir terminar esse aviãozinho nesse vídeo aqui, galera, eu vou tá postando o vídeo desse aviãozinho lá no nosso perfil do Instagram, né, Camila? É isso aí, cara. Pra vocês verem. Já segue a gente lá. Quem não segue a gente no Instagram, tá passando aqui embaixo aqui, ó. Já segue a gente lá no Instagram. Pra poder ver o aviãozinho da Camila pronto. E a gente faz live por lá também, galera. Ela disse que vai fazer o aviãozinho personalizado, né, Camila? Personalizado do canal Pipa e Coisimilo. Fica na sequência que a gente já vai vir voltando agora aí, ó. Recortando papel e pintando, fazer o nosso desenho. Então, galera, já tô com a folha de seda aqui em minhas mãos. Essa folha de seda, galera, é o seguinte. A gente tinha recortado ela um tempo atrás porque eu tinha feito essa armação aqui, ó. De bambu-bambu. Essa pipa aqui é uma pipa com mi-rato, galera. Interessante que essa armação aqui que eu tô fazendo aqui pra vocês verem, de fibra. Essa aqui que foi recuperada. Essa aqui, galera, encaixou corretamente, ó. Olha só. Eu nem precisei recortar outra pra fazer, galera. Vou fazer com essa aqui mesmo, pode dar como errado. Encaixou perfeitamente aí, tá vendo? Perfeitamente. Vou utilizar ela, galera. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou preparar aqui, ó, o pincel. Só tô com a tinta aqui, ó. Vou usar a tinta amarela. Vou preparar o pincel aqui. Vou fazer umas marcações aqui, galera, de lápis. Pra mim saber onde que passam as linhas, entendeu? Aqui, 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 ó. Pra mim saber onde tá passando as linhas e as varetas, galera. Entendeu? Então fica na sequência aí, que eu já vou vir com o pincel. Vou vir pintando aqui. Vou escolher um desenho pra fazer. E eu vou vir pintando aqui pra vocês verem como é que fica top o resultado. Pincel e a tinta aqui em minhas mãos, galera. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir cobrindo aqui o desenho que eu fiz no papel com essa tinta amarela. O desenho que eu fiz aqui, ó, acho que não vai dar pra pegar aí na câmera. Porque eu fiz de lápis, galera. Eu só vou vir cobrindo agora com o pincel e com a tinta aqui, ó. Entendeu? Eu vou acelerar esse vídeo, pro vídeo não ficar tão longo, galera. Então fica na sequência, fica até o final pra ver o resultado. E aí 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 Camilona entrou aqui no quarto aqui, aí eu pedi lá pra segurar a pica pra mim, galera, pra mostrar pra vocês a parte de trás, ó. Ficou legal, galera. Ainda tá fresquinha a cola, galera. A cola tá fresca ainda, a gente vai deixar secando, eu quero mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem que ficou certinho a parte de trás, ó. Ficou centralizado o desenho lá da frente. Ficou centralizado, galera. Incrível um pouquinho pra o pessoal ouvir o desenho. Aí, ó. Aí, ficou top demais, chicadinho, galera. E quando secar, fica mais chicado ainda. Vai ficar top, galera. E, galerinha, lembrando que não vai ter como empinar ela nesse vídeo, porque já tá tarde de noite, galera. Já deve ser umas 11 horas da noite ainda. É, galera, tá muito tarde já. E no próximo vídeo, nos próximos vídeos, a gente vai tá empinando ela, né, Camila? É, isso aí, ó. A gente vai fazer cabeça, rabiola, vai cortar essa rebarba aqui, ó. Certo certinho. Vai mostrar pra vocês e vai jogar ela pro alto, galera. Então, se você ainda não é inscrito aí, ó, tá perdendo tempo, já se inscreve aí, já vendo? Se inscreve no canal. E manda pros seus amigos aí também. E mais importante, Camila, ativar o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho, galera. Senão o YouTube não recomenda. Isso aí, vamos ficar sem conteúdo. Vamos perder o conteúdo, né, Camila? É isso aí, galerinha. É isso aí, galerinha. Obrigado por ficar no vídeo até aqui, né, Camila? É isso aí. Obrigado aí pelo acesso. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Já temos um encontro marcado. Isso aí, galera. E fomos, né? Vamos. 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 Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto